Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus o nosso Pai nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça em mais esta oportunidade que nós estamos tendo de juntos estudarmos esta obra enriquecedora como é o livro O Espírito da Verdade, psicografado em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira e ditado por vários espíritos. E este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, então quem ainda não o tem e tem a oportunidade de adquiri-lo, adquira, você vai enriquecer e muito com este livro que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos instruir, que tem muito a nos mostrar a respeito das realidades materiais como também das realidades espirituais. No programa de hoje, no primeiro bloco, nós veremos o capítulo 23º, No Reino da Ação, mensagem de André Luiz. E no segundo bloco, capítulo 24º, Caminha Alegremente, mensagem ditada por Emmanuel. Então, nós veremos esses dois tópicos. Porém, nós gostaríamos de pedir aos amigos que vêm nos acompanhando para que ajude a TV Mundo Maior a continuar no ar, levando esta mensagem, levando esta palavra, levando esses programas que vêm levando com o Espiritismo adiante. Quantas pessoas não são beneficiadas com esta mensagem? Companheiros que às vezes não podem sair de casa, às vezes não têm a oportunidade de ter um centro espírita próximo. E a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova é uma forma que se tem de aproximar o Espiritismo destas pessoas. E você pode ser um colaborador para que este projeto continue no ar. De que maneira? Entre no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, e lá você vai ter todo o passo a passo do que você pode fazer, as maneiras com que você pode nos ajudar, a sua ajuda, independente qual seja. É muito importante para que continuemos com este projeto de levar o Espiritismo através da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Então, como nós dissemos há pouco, vamos ver agora o capítulo 23º, No Reino da Ação, mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz. Corresponde ao capítulo 10º, item 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não condene, ajude o outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude, seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Aqui é uma coisa básica, que não há muitas reflexões em torno, porque todos nós já sabemos muito bem que André Luiz está nos mostrando a necessidade de fazermos a parte, seja em família, seja no trabalho, seja dentro do centro espírita, seja com o nosso semelhante, fazermos a parte que nos compete. O consolo, não podemos esperar o consolo, devemos consolar. Não podemos esperar o amor, devemos amar. Não podemos esperar o perdão, devemos perdoar. Não devemos esperar o entendimento, devemos entender. É fazermos, é darmos o primeiro passo. A partir do momento que eu faço a minha parte, naturalmente eu estou permitindo que o outro também faça a parte que lhe compete. Eu estou permitindo que o outro faça o que é de direito e de dever que o outro também faça. O problema da humanidade é que nós não semeamos e queremos colher, mas para que haja uma colheita tem que ter a semeadura. O que nós estamos semeando? É o que André Luiz nos aponta no reino da ação. No reino das nossas ações, estão impregnados nos sentimentos que nós lidamos. Com aquele familiar difícil, com aquele companheiro difícil no trabalho, com aquele chefe religioso, com aquele colaborador do centro, que muito exige, que muito cobra, que é muito crítico. Nós sabemos que nada é obra do acaso. Hoje nós temos uma noção muito clara e muito definida de que tudo o que acontece ao nosso lado tem um motivo lógico, um motivo plausível, um motivo racional e necessário para que todos nós venhamos a passar. E Jesus é o exemplo maior, é o estandarte maior de bondade, de caridade, de amor, de renúncia que todos nós temos. É nele que nós podemos tirar a força que precisamos para colocar em prática esta mensagem, que é fácil de ser compreendida na sua parte teórica. Nós lemos há pouco, podemos compreendê-la perfeitamente, mas é muito difícil de colocá-la em prática. Por quê? Porque daí exige algumas predisposições que às vezes nós não temos. Boa vontade, assiduidade conosco mesmo, amor próprio e amor para com o nosso semelhante. São pré-requisitos que às vezes nós vamos imaginar que é banal, às vezes nós vamos imaginar que não tem fundamentos. E na verdade tem, porque da vida, a vida como nós damos sempre esse exemplo daquele brinquedo bumerangue, a vida é igual um bumerangue, você lança e ela retorna até você, ou ele retorna até você. A vida é mais ou menos assim. O que está retornando para as nossas mãos? Ah André, está retornando inimizade, problemas, dificuldades. Aí nós vamos ver, mas quais foram os seus lançamentos? Você lançou bondade? Você lançou amor? Você lançou caridade? Você lançou união? Não, não lancei. E quer colher tudo isso? Então André Luiz nos mostra que é fundamental darmos o primeiro passo, fazermos a parte que nos compete. Mas André, e se eu fizer a parte que me compete e for passando os dias, as semanas, os anos, o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos, as pessoas próximas de mim, ou no meu trabalho, ou dentro do centro espírita, as pessoas não vão modificando. O que eu devo fazer? Faça a tua parte. O Chico dizia que nós devemos ser bons, não bonzinhos. Porque bonzinhos é sinônimo de bobo na mão dos outros. Nós devemos ser bons. É sim, sim, não, não. Dá, dá. Não dá, não dá. Não é porque nós somos espíritas que nós devemos fazer a caridade no sentido de sermos bobos na mão dos outros. Não. Não, onde é que está escrito que Jesus pediu para nós sermos bobos na mão dos outros? Jesus pediu para nós sermos bons, mas não permitirmos que os outros nos sacaneem, que os outros nos prejudiquem, que os outros nos lezem. Não, isso não é caridade, isso é ser bobo. Isso não é caridade. Então nós temos que aprender a conjugar corretamente as virtudes para nós não passarmos e imaginarmos que aquilo é isto ou aquilo outro. E não é. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós devemos, sim, ajudar o próximo, mas com sabedoria. E ajudar quem quer ser ajudado. É interessante que aqui no Brasil, porque tem muitas pessoas que nos assistem de fora, quando um jovem drogadita, ele vai para uma clínica de internação, a primeira pergunta que lhe é feita, você quer tratamento? Se o jovem ou adulto fala assim, não, não quero, eles liberam. Tirando se não for uma internação compulsória, uma internação obrigatória. Então nós estamos vendo que se fazermos a nossa parte, naturalmente, seja no agora, seja no amanhã, vai ter a repercussão natural. Mas o nosso equívoco é muitas vezes eu fazer o bem agora e já querer colher o bem no mesmo dia. e isso não acontece, é igual quem vai fazer uma academia. Você não quer na primeira semana já ter um corpo daquele seu instrutor, daquele seu colega que está fazendo academia há 10 anos. Você vai ter que ter toda uma preparação para chegar no corpo que eles têm, que é o corpo dos seus sonhos. Assim é a vida. Não adianta na primeira semana fazer o bem e já imaginar que na segunda semana os outros também farão conosco. A vida não é uma conta tão simples quanto nós possamos imaginar. Encerra André Luiz nos dizendo Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorda que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio e em cada situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Então aqui André Luiz, ele pegando os ensinamentos de Jesus, é muito claro, é muito taxativo, mostrando para todos nós que nós devemos ter prudência ao falarmos do outro, ao apontarmos o equívoco do outro. Por quê? Porque às vezes nós podemos não cometer aquele equívoco, mas cometemos outro tão ou mais grave do que aquele que ele comete. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado no atacarmos uma pedra, porque nós podemos tacar uma pedra e receber dez, e não ter o que justificar, quem procura acha. Nós devemos cuidar da nossa vida, nós devemos cuidar do nosso papel. Nós vemos o cenário atual político, por exemplo, que infelizmente é campeado por denúncias, por roubalheira, por tudo isto. Mas eu me pergunto, será que eu, André, sou um cidadão exímio? Será que eu nunca peguei um troco, que a pessoa deu dinheiro a mais e eu não tive coragem de voltar para devolver? Será que eu não peguei aquele dinheiro na rua, que aparentemente não tem dono? Será que na época da declaração do imposto de renda, eu não fui procurar notas para que eu pudesse pagar menos para o governo? Será que quando eu fui comprar um videogame, um computador, um tablet, um celular, um aparelho, o vendedor me perguntou, olha, sem nota é mais barato e eu não aceitei? Então quem rouba um milhão, quem rouba um custão é ladrão do mesmo jeito. Então eu me pergunto, será que eu tenho condições para falar do político? Será que eu já sou aquele cidadão exímio, que já faz toda a sua parte perante a sociedade? Será que eu não taco aquele palitinho no chão, não pego aquela senha no banco, não furo fila, não paro o carro na preferencial, não paro o carro na contramão? Então são questões básicas, não é que não é para a gente deixar de cobrar do nosso político, porque o político quem paga somos nós, devemos cobrar, devemos exigir, eles não fazem campanha com as suas propostas, devemos pedir que seja cumprido, mas não podemos criar uma moralidade que nós também ainda não temos. É questão básica para entendermos a vida aqui, eu só posso cobrar do meu outro o que eu tenho, é interessante que a psicologia diz assim, nós só detectamos o defeito no outro se nós também tivermos. Então eu detecto se o outro é fofoqueiro? Porque eu sou fofoqueiro. Que o outro é maleticente? Porque eu sou maleticente. Que o outro é isso? Porque eu também sou. Por que Chico Xavier não via mal nos outros? Porque os seus olhos eram límpidos. Por que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, grandes homens que passaram em nossos meios, estadistas, políticos, cientistas, homens de fé, por que essas pessoas todas não viam a maldade nos outros? Porque os olhos deles já estavam voltados para outra voltagem. Geralmente o nosso é mais voltado para o negativismo, ao ponto de termos dificuldades de vermos uma qualidade no outro. Então esse foi o primeiro bloco e no segundo nós veremos uma mensagem de Emmanuel. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com a continuidade do nosso programa. Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Nós gostaríamos de relembrar você que está nos acompanhando pelas primeiras vezes, ou que já vem nos acompanhando há algum tempo, e gostaria de ver os nossos programas anteriores que apresentamos de um modo inédito aqui na TV Mundo Maior, em sua grade de programação. Logo após que o inédito vai na grade de programação da TV Mundo Maior, nós subimos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então você pode acompanhar pelo youtube.com.br TV A Caminho da Luz. Lá eu vou pedir para você se inscrever no canal. Por que se inscrever no canal? Para que você possa receber as notificações dos vídeos que diariamente nós subimos. Lá tem muitas novidades, tem muitos estudos, dentre eles a playlist do programa Jesus e o Espiritismo. Então é youtube.com.br TV A Caminho da Luz. A sua inscrição é muito importante. Se você está gostando, deixe o seu like, deixe o seu comentário e curta, compartilhe, para que outras pessoas também possam ver o que você está vendo. Como havíamos dito na introdução do nosso programa, nós, do primeiro bloco, nós vamos agora no segundo bloco ver o capítulo 24º. Caminha alegremente. É uma mensagem ditada por Emmanuel, que é o benfeitor de Chico Xavier. Emmanuel vai comentar em torno de uma passagem de Paulo. Hebreus capítulo 12º, versículo 15º. E esta mensagem corresponde ao capítulo 8º, item 1º, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos diz Paulo, o apóstolo da gentilidade, Então Paulo vem mostrar para todos nós, que todos nós somos filhos de Deus, e que os caminhos que nós vamos percorrer, vai depender das nossas escolhas, podendo entorpecer os nossos corações de sentimentos negativos, de miasmas, de pensamentos deletérios, ou de vontades sublimadas, de vontades nobres, de vontades benéficas. Agora Emmanuel comentando este versículo. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, que aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha, para que haja colheita nobre e farta. É indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Esta mensagem, complementando aquela primeira que nós vimos no bloco anterior de André Luiz, vem mostrar uma correlação no modo que pensamos para o modo que lidamos com a vida. Muitas pessoas falam assim, André, eu não consigo ver alegria na vida, eu não consigo ver prazer na vida, eu não consigo ver entusiasmo na vida. E muitas vezes, pessoas que têm um padrão de vida bom, que têm uma casa boa, que têm bons carros, que têm oportunidade de viajar, que têm oportunidade de ter uma vida aparentemente no quesito material, uma vida cômoda, mas a pessoa vira e fala, André, eu não sou feliz. Como muitas pessoas que também não têm nada disso na matéria, também sentem esse vazio. Quantas não foram as existências que nós passamos aqui na Terra, que nós não enriquecemos espiritualmente? Encarnávamos e desencarnávamos, vínhamos e íamos, e não cultivávamos aquele amor fraterno, não cultivávamos aquela amizade verdadeira. E, de repente, notamos que precisamos desses pré-requisitos, para a nossa própria felicidade. Todo mundo quer ser amado, mas como é que nós vamos amar uma pessoa, sendo que nós sempre criticamos, nos condenamos, nos julgamos, a pessoa está sempre errada, e nós sempre certos. Enaltecemos o lado negativo, esquecemos do lado positivo, as nossas palavras são sempre de cobranças, de exigências, jogar na cara da pessoa, o que a pessoa deixou de fazer, o que a pessoa fez de equivocado. Então, é mudar o polo. Se a pessoa erra, você também erra, eu também erro, nós todos erramos. Se a pessoa deixou de acertar, nós todos também deixamos. Mas ela também acerta, ele também acerta. Por que não valorizar os acertos, e deixar momentaneamente os erros, os equívocos, as falhas para trás? Não podemos entorpecer o nosso coração, com aqueles sentimentos de separação, com aqueles sentimentos de que, eu estou certo, tudo bem, às vezes nós estamos certos, mas eu lançar a verdade para o outro, será que o outro vai ter condições de lidar com ela? Não é fácil lidarmos com a verdade, não é fácil lidarmos com a razão, não é fácil lidarmos com os sentimentos, mas nós podemos começar a fazer mais e melhor. Podemos fazer mais porque o tempo quem façamos nós? Podemos fazer melhor porque a qualidade depende das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos ideais, portanto depende única e exclusivamente de cada um de nós, dos nossos acertos, dos nossos equívocos, da nossa força perseverante, em continuarmos no caminho do bem, na senda do progresso, na senda e na evolução, e todos nós somos convidados a desenvolver, por isso que ele nos diz, Emmanuel, no primeiro parágrafo, raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como semente de plantas inúteis ou venenosas, e que ela vai desaparecer, que dia? O dia que eu disser assim, eu cansei dessa vida, eu não quero mais isto para mim, eu cansei, eu quero agora pensar grande, eu quero agora desenvolver as minhas potencialidades, cansei, nós todos podemos perfeitamente fazermos isto, nós todos podemos perfeitamente realizar um bom trabalho junto com Jesus, junto conosco mesmo, aproveitando todas as oportunidades que nos foram dadas, e que vem sendo dadas ao longo de todos os dias, quantas oportunidades não passam desapercebidas por nós? oportunidades às vezes pequenas, bênçãos pequenas, que às vezes achamos que é obra do acaso, às vezes acreditamos que é obra do miraculoso, e na verdade não é, a vida não existe acaso, os encontros e os reencontros estão marcados, as oportunidades de podermos uma vez mais estar com este ou com aquele, então que nós possamos substituir aquelas palavras ofensivas, aquelas palavras que maculam o coração daquela pessoa, magoando, machucando, ferindo, porque nós sabemos muito bem que depois não vai ser apenas e tão somente, um simples pedido de perdão, que as coisas vão de retornar no seu curso natural, continua Emmanuel já caminhando para o encerramento da mensagem, mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho, se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terá causado a outrem, muitas vezes sem perceber, e tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições, observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza, a fonte dissolve os detritos que lhe arrojam, a luz não faz coleção de sombras, caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá, seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração, Emmanuel. Emmanuel, como sempre, com uma mensagem muito sublimada, de um modo muito fácil de ser entendido, mostra para todos nós que às vezes aquele fel que nós entorpecemos o nosso coração, gera para todos nós muitas dificuldades, que naturalmente teremos de recompor. Nós todos sabemos muito bem que não é fácil vivermos aqui na Terra. A dimensão da crosta é uma dimensão campeada por muitas dificuldades, por muitos reencontros doloridos, por muitas situações que machucam a nossa existência, que machucam o nosso caminhar, mas hoje, com a compreensão que nós temos de Jesus, já podemos fazer tudo isto com mais sabedoria, com mais amor, com mais convicção, com mais calma, nos perdendo menos nas lamentações, nas reclamações, nas queixas. Realmente não é fácil deixar de queixar, deixar de brigar, deixar de condenar, deixar de julgar. Não são coisas que eu vá chegar aqui e falo assim, olha, nós devemos mudar do dia para a noite. Não é uma mudança simples, não é uma mudança rápida. E é interessante que mudança é uma reforma, e toda reforma você quebra um lado, aparece o problema no outro lado. Então, quando nós começarmos efetivamente a irmos removendo todas estas sujeiras morais e espirituais que trazemos conosco, nós veremos que de um problema vão nascer outros. Mas quando caminhamos com Jesus, por Jesus e para Jesus, nós iremos observar que podem ser qual problema for, nós estaremos com a nossa fé pautada, nós sabemos que não estamos sozinhos, nós sabemos que tudo é passageiro, que as dificuldades do hoje não permanecerão no amanhã, e nós teremos forças suficientes para caminharmos, para vencermos, para seguirmos adiante, vencendo e melhorando, conforme o nosso esforço e o nosso merecimento. Nós relembramos os amigos que nos acompanham, que todos os domingos, às 18 horas, através da minha fanpage, então você procure por André Luiz, que é a Ine Vilar, ou facebook.com.br, André Luiz Vilar, não de número, realizamos o Evangelho no Lar, com um vídeo ao vivo, na minha linha do tempo. Então, você é o meu convidado, e da minha família, para juntos fazermos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a oportunidade que nós temos de convidar os bons espíritos, para estarem conosco, homogenizando cada cômodo, fluidificando a água, preparando para a semana que vai se iniciar. Então, gostaria de convidar o amigo, a amiga, para estarem conosco, participando, colaborando, assistindo, vibrando, para juntos fazermos esta corrente do amor, pedindo por nós, pelos nossos familiares, por toda a rua, por todo o bairro, em que residimos. Então, é muito importante, o Evangelho no Lar. E eu espero todos, domingo agora, às 18 horas. Ao caminharmos para o encerramento, rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, que ampare-nos, proteja-nos, dai-nos força, ânimo e coragem, para seguirmos, sempre adiante, vencendo, as dificuldades naturais, que vem ao nosso encontro. Nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está abandonado. Vamos abrir os olhos, para vermos a nossa ajuda. Jesus nos abençoe, e nos ampare hoje, e todo o sempre. Até semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto